Música Salve, salve galera, quem curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Pokém Tornamente É isso mesmo galera, só lembrando aquele Ultra Mega Power Treinador Já vê que aquele like no começo do vídeo pra fortalecer e se não é inscrito Se inscreve se é inscrito, compartilha aquele gostei que o nosso rapaz não fez Se inscreve no canal, faz um tempinho que eu não trago o Pokém pra vocês Novamente, dessa vez eu resolvi trazer, só lembrando galera, dá aquele like Bastante comentário, bastante compartilhamento que ajuda muito Se cada um de vocês pedir pra um amiguinho de vocês aí galera Tá entrando aqui no canal e se inscrevendo, te ajuda bastante, beleza? E hoje vamos jogar aqui, velho Vamos jogar de Mewtwo versus, vamos pegar, Gengar Mewtwo versus Gengar, velho Vamos ver aqui quem vai ser, quem vai ajudar quem Eu vou querer que ele me ajude, deixa eu ver Mismagius e o Naniteius E pra ele eu vou colocar Ivetal e Latius, velho Vamos lá Beleza, vamos escolher aqui uma tela pra gente fazer essa luta Vamos aqui Vamos lutar, velho Vamos fazer umas lutas, umas batalhas, uma aleatória aqui Batalha aleatória e vamos lá, vamos lá Mewtwo Da hora Beleza, vamos lá Eu vou começar com o Naniteius Mas faz tempo que eu não jogo, velho Vou Vou me confundir todos os comandos, velho Aqui ó, que eu sei que bate, né? É isso mesmo, aqui bate Boa, boa Nossa, já estamos bem pra caramba Metendo fogo aqui, ó Eita Tô pegando fogo, bicho Boa Shadow Ball Derrotamos aqui, derrotamos, derrotamos Mewtwo é muito forte, velho Vou continuar com o Naniteius Ah, defendi com o meu escudo Ai, não, 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 não Ai, caramba Calma aí, tio Mano, que ignorância Aqui que defende Lembrei o botão de defesa Toma Boa Agarrei Boa, Mewtwo Mano, Mewtwo é muito da hora, né, velho Olha só, mano Mewtwo Rings Boa Mewtwo é muito top, velho Vamo lá, vamo lá Next batalha Vamo lá Vamo lá Vamo mais uma Outro Gengar, velho De novo com outro Gengar Beleza Vamo lá, vamo lá Dessa vez eu vou com o Miss Magos Velo, eu não lembro se tem como enxer Ah, arregaçou Se tem como enxer, carregar o Nossa, velho Toma Que agarrão Não lembro, velho Eita, aí, calma aí, calma aí Não, não Aqui é defesa Ai, me agarrou Hum Acho que é o Shadow Kick Que se ataquei, né, velho Toma, peguei Ai, velho Beleza, vamos usar ele aqui Boa Toma Não, não tem Nossa, arregaçamos agora Com o superpoder dele, velho Beleza, vamo usar o Shadow Kick E eu vou pra cima, velho Ai, caramba Vou pra cima Continuindo pra cima Nossa, dei nem boi Nossa, velho Arregacei Tô dando nem boi Ai, ai Mega Genga Vamos aqui o Nanitei Pra me ajudar Nossa, boy Ele cria meio que uma barreira Isso Ai, ai, ai Calma aí, calma aí, calma aí Nossa, ele Volcou o Mega Genga Recuperou o sangue dele ali Ai, caramba Calma aí, calma aí Nossa, o Mega Genga é muito forte, mano Olha só Vou voltar ao normal Ai, caramba Agora tá apelando, hein, velho Nossa, velho O Mega Genga é forte Arregacei também Cadê? Ai, eu tô sem Ai, não, não, não Eu tô sem Aqui Aqui Sai daí, sai daí Eu não tô vendo nada, velho Ih, chamou o Ivetal Nossa, velho Me arregaçou, mano Então se prepara Mega Mewtwo E pega o meu Mega Poder, velho Mega Mewtwo X Que da hora O especial dele Excelente Boa, derrotamos o Genga Com o Mega Mewtwo X Lembrando que eu tô jogando No emulador de Nintendo Wii U Pra PC, tá, galera Esse emulador é muito bom Ele ainda tá em fase de desenvolvimento Só que você tem que ter Um PC muito bom, velho Pra rodar Porque ele não é leve Os jogos não são leve também Tem que ter um Um PC bom, velho Auxílio do Lapras E vamos começar aqui na defesa, velho Vamos ver qual é que vai ser Nossa, ele já veio Minha arregação Ai, ele é mais rápido Do que eu, velho Ai, ele é mais rápido Do que eu Isso vai dar muito ruim Nossa, ele tá aumentando O poder dele, velho Não, não é pro outro lado Boa, boa, boa Boa, boa nada Foi ruim Maldia Eu tô na defesa Meu parceiro Como isso? Eu tô na defesa Não, eu tô na defesa Ele me encurralou Sai daí Nossa, velho Ele me arregaçou ali Grandão agora, velho Não consegui fazer nada Vamos de novo Vamos de novo com o nosso Lapras Caramba, que treta, velho Vai Vai, vai, vai Ai, não, 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 não Defende, defende Vamos, Mega Blaze E vamos com o nosso especial Peguei Nossa, velho Nossa, do Blaze que é da hora, velho Olha só Arregaçamos, mano Vamos ver qual é que é a do Lapras Ele joga água Vocês viram que os detalhes ainda não tá legal, né Como se o emulador começou a emular esse jogo agora Antes ele não conseguia fazer nenhum jogo abrir Agora já tá fazendo ele jogável Então vamos dar um desconto, né Conseguimos usar o do Lapras Agora vamos ver se a gente consegue usar o do Snail Ai, ele usou o Dig Ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim Defende Ele me pegou, velho Ele me pegou, infelizmente Pegou nada Vamos, Snail Boa Peguei Agora, vai, 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 vai Toma, seu verme Ih, Mega Blaze, quem? E vamos com o nosso especial, velho Hummm Deu ruim Ele defendeu Ele escapou do nosso especial Mas nós ainda tá na Mega Então ainda a gente tá forte Não tá não? Tá nada Ai, que arregaço Peguei Boa, ainda conseguimos ganhar dele, velho Era pra eu ter escolhido a Lapras, né Mas beleza Gadevoar é muito da hora, velho Principalmente a Mega Gadevoar Nossa Nossa Nossa, velho Que ataque é esse dela, velho? Não dá pra saber Toma Não, 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 não Defende Nossa Ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí Boa Ai, ai, derruí Ela é tipo fogo, né, velho? Ela tem a vantagem de elemento contra ele A minha HD voar, né A minha HD voar, né Tem tudo isso, mas Será que você é Boa, boa, boa Derrotei Boa, boa Vamos tentar usar o nosso A nossa Mega Pedra agora no segundo round Vamos pegar o Fênix, o Fênix mesmo, né Ah, acabei nem pegando Mega Gadevoar E... Vamos usar o nosso Nosso golpe especial Nossa Que da hora, velho Queria saber o nome desses ataques Vamos com tudo Eita Deu muito pra gente Ai, eu voltei a normal Ai, calma, 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 calma Ajuda Nossa Arregacei Boa Conseguimos derrotar Da hora, a HD voar, velho Vamos aqui com o Froggy Acho que eu tava na defesa, hein Peguei Boa Ah, eu acho que eu usei Spike, velho Não foi o Cho que provou, não Toma Toma Nossa, arregacei Vamos usar aqui o Froggy Hum, eles usam... Haha, vamos usar nosso modo Fury, eu acho que é isso E vamos tentar soltar o nosso especial Peguei Nossa, velho Arregaçou o Pikachu O Pikachu arregaçou ele, velho A gente já viu como que é o... Do Froggy E agora vamos do Eevee Muito da hora esse jogo, né, velho Eita, eita, eita Vamos Eevee Acho que ele aumenta algum status meu, velho Não vi direito o que ele faz Toma O Pikachu é muito bom Toma Qual que é o nome desse ataque? Vocês sabem qual que é esse ataque do Pikachu, velho Eu não... Não sei, mano, o nome dele Ah, ele manda um raio ali, ó Ai, não, não, não Pikachu Haha, vamos tentar finalizar com o especial E vamos conseguir Ataque rápido Boa E punho elétrico Arregaçamos, velho Nossa, o Pikachu não dá boi não, mano O Pikachu é muito bom de jogar, velho A gente jogou com o Mewtwo normal E vamos jogar com o Dark Mewtwo, velho Com o Shadow Mewtwo, mano Que é muito forte também, mano Shadow Mewtwo versus Mewtwo O que vocês acham, galera? Vai ficar um duelo de titãs, né, velho Vamos aqui com o Pokémon Lentários, velho Eu vou pegar o... O Hashirama e o Cresselia E vou dar pra ele aqui o... Látios e o Evelto, velho Vamos escolher aqui Vamos ver onde que a gente vai lutar, velho Aqui, ó Ginásio de treinamento Vamos... Nossa, velho Shadow Mewtwo versus Mewtwo Mano, o Chicote vai estralar, velho O Chicote vai estralar agora Vou com o Hashirama Começar com o Hashirama Shadow Mewtwo é muito top, velho Olha só, mano Mano, agora sim vai ser o duelo de titãs Eita, já começou a mal Nossa, calma aí Calma aí, Joe Relaxa aí Boa Boa arregação Nossa, que ele tem, ó Ele tem uns poderes diferentes do Mewtwo normal Nossa, arregacei já Vem, vem Vem, seu bobo E agora... Mega Usei a Mega Mano, eu acho que seria mais da hora se o Mega Mewtwo Tivesse uma... Se fosse o... Olha o poder dele que louco Se fosse o Mega Mewtwo Y, velho Porque o Mewtwo normal O Shadow Mewtwo O Mewtwo normal, ele é o Mega X O Shadow deveria ser o Mega Y, velho Ia ser muito da hora, velho Se fosse um... Cada um uma Mega Não, vou continuar aqui com o Hashirama, velho Eu nem usei o poder do Hashirama, mano E nem... Nossa, mano Finalizei o Mewtwo normal aí com o... Especial, velho Vou pra cima Eita Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, Joe Aê Nossa, velho O embate aqui tá tenso, mano Boa E eu não vou dar boi, não Mega Mewtwo X E vou usar meu Mega também Meu Mega Poder, velho Super aqui dele Boa, mano É muito da hora o Super dele, velho É tipo uma Shadow... Uma Dick Dama... Uma Dark Dick Dama, né, mano O poder dele, olha lá Hehehe Muito bom, muito bom E eu vou pra cima, velho Ai, não, não, não Ai, caramba Perdi Agora Toma Pega essa, velho Cê é doido, mano Shadow Mewtwo é muito forte, mano Muito forte Então, galera Isso aqui é mais um vídeo de Pokéinton na mente Que eu queria trazer pra vocês, galerinha Deixa aí nos comentários Se vocês querem que eu traga mais batalha aleatória Deles, o modo história também Se vocês quiserem que eu continue o modo história Eu tava pra trazer o modo história Só que tava tendo poucas visualizações aí, galera Por isso que eu dei uma parada aí Mas vocês querem que eu continue deixando nos comentários Muito obrigado por tudo, galera Tamo junto Valeu Falou, é nóis Fui